Vocês querem então agora saber o segredo da glória, não é isso? Até eu quero. Alguém tem ideia, levanta a mão. Só uma pessoa da plateia acertou. Essa moça aqui, pergunta pra ela se ela sabe. Atenção. Vem aqui. Acertou uma parte. Acertou uma parte. Mas o segredo definitivo não tem como errar. João, eu só queria colocar uma coisa aqui. Fica à vontade. O caso que aconteceu agora foi por ódio, por inveja. E agora o que eu sinto por você é amor. Ódio e inveja. Amor, tá. Eu sempre te amei, você nunca acreditou nisso. No começo poderia ter sido até uma brincadeira, mas agora eu te amo. Me aceita do jeito que eu sou. Se você me amasse, eu faria essa palhaçada que você fez comigo. Me aceita do jeito que eu sou. Te aceitar. Você quer que eu te aceito depois que você fez. Aceitar a minha família. Eu já falei, eu vou repetir. Você vai sumir da minha vida. Volta pra Bahia, faz o que você quiser da sua vida, mas some. Você tá entendendo? Você não acabou de ouvir o exemplo que aconteceu? Pra que ódio? Some. Pra que ódio, Herbert? Pra que ódio? Você me trouxe aqui pra quê? Eu só quero te contar uma verdade. Não, só me explica pra quê. Você já sentou comigo e conversou? Falou, Glória, vamos conversar. Não dava pra contar em casa. Você já falou alguma vez, Glória? Já. Vamos sentar. Você nunca falou. Já falei. Você nunca falou isso. Eu já falei sim. Você nunca falou, Glória, vamos sentar, conversar, ter um diálogo normal. Tanto é que a gente chegou nessa conclusão de que seria um relacionamento aberto. Tanto é que você aceitou. Mas isso no início, Herbert. A gente já sentou e conversou. Isso no início. A gente já sentou e conversou. Você foi empurrando com a barriga. Você tá de palhaçada com a minha cara. Eu concordo, eu errei também. Você tá de palhaçada com a minha cara. Mas depois ele saiu, desenfreou o relacionamento. Eu desenfreiei. E você não me chamava pra conversar. Eu desenfreiei. Você não percebia meu carinho? Quantas vezes a gente saiu? Você não é homem pra perceber o carinho de uma mulher que ama um homem? Quantas vezes a gente saiu? Quantas vezes a gente saiu que não dava pra gente conversar? Muitas vezes, Herbert. Que não dava pra conversar? Todas as vezes a gente dava pra gente conversar. O que é uma coisa tão secreta assim que nem os nossos amigos também não podem saber? A ponto de você trazer numa rede nacional... Tudo se resume em amor, né? Você não pode falar numa mesa de restaurante com amigos. Você é tão sério assim porque você trouxe pra cá? Você não entende que tudo se resume em amor. Por que você trouxe pra cá se era tão sério? Agora, por que você não me retribuiu esse amor? Por que você trouxe pra cá se era tão sério? Se você não pôde falar nem na frente dos nossos amigos. Por que você nunca me chamou pra conversar? Porque nossos amigos estavam sentados numa mesa, a gente tava sentado nessa mesa e você não falou absolutamente nada. Isso é uma prova disso. Não falou absolutamente nada. Tá vendo? Ele não me deixa dialogar com ele. Agora você traz a gente aqui e faz essa palhaçada. Fala, fala, fala. Isso é um sinal que você não me deixa conversar com você. Olha, olha qual é o segredo. Ela vai ter que revelar agora. O segredo é esse aqui. Ela mais interrogação. Ela mais interrogação. Ela mais interrogação e um bonequinho. Quem sabe levanta a mão. Só você vai me dizer qual é. Diga, pergunta pra ela. Ela vai me revelar agora. Duvido que alguém adivinhe. Só uma até agora adivinhou. Não, errou longe. A platéia errou longe. Atenção, Glória. Como você quiser, de que forma você quiser. Fala, fala logo. Revele o seu segredo ao seu namorado. Pode revelar. Fique à vontade do jeito que você quiser. Primeiramente, eu queria pedir desculpa à minha família também. Sabe? Eu nunca te traí com homem. Eu te traia sempre com mulher. Tá. Aí você traz a gente aqui pra falar que você me trai com mulheres. Pra ver se você me aceita. Pra me falar que você me trai com mulheres. Ou seja, eu não sou o suficiente pra você me trair com uma mulher. Você nunca foi homem de me sustentar. Ah, tá. Nunca te sustentei em hipótese nenhuma. E a segunda coisa é o seguinte. Você fica lá em casa, nunca te sustentei em hipótese nenhuma. Calma, não é só isso, não. Você saiu com outras garotas, é isso? Isso. Ok, agora... Nenhum outro homem me complementou além dele. Só que... Bom, agora tudo bem. Eu me traí. Você não tá com mulher? Agora, calma, calma, calma. Qual a ligação? Companheiro? É, desculpa, calma. Ela não terminou. Termine o seu segredo pra ele. Qual que é a palhaçada? Porque eu estou esperando o filho seu. Só se tu furou a camisinha. Eu tô com a vida dentro de mim, de você. Não é uma vida. Um mês não é uma vida. Um mês ainda não é uma vida. Não acredito que você é desumano dessa forma, pra falar dessa maneira. Ainda não é uma vida. Agora, se você está mesmo esperando um filho dele... Ela furou a camisinha. Isso aí é uma coisa mesmo. A gente nunca fez cem. Se você... A gente nunca fez cem. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Essa agressividade não leva a nada. Isso. Então, vamos ver. Só um minutinho que eu já volto já aqui. Doutor, se essa moça quiser fazer a consulta com o senhor, eu sou autorista, né? Autorista é só me procurar no meu site, que é www.psicologofiusa.com.br. E ela pode manter o contadelo com o senhor aqui mesmo também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi que acabou o programa, mas ela pode começar com o senhor. Eu acho que você deveria fazer. Mas é o seguinte, companheiro, se o filho for teu, tu vai ter que aguentar essa onda. Não, vou fazer exame. A gente nunca fez cem. Se você quiser fazer o DNA, a gente faz pra você também. Não tem problema. Atenção. Eu nunca fez cem. Brasil, fique com Deus, fique agora com Bola Dividida. Um beijo. Tchau, tchau.